Não podemos negar, aqui no YouTube, o assunto Cersei 2 no CSGO sempre serviu como válvula de escape para alguns youtubers conseguirem visualizações de forma fácil. E eu admito, em alguns momentos eu me encartei nesse grupo, fazendo react de fragmovie, mostrando o mapa do CSGO feito em um programa 4D, enfim. Mas eu acho que não é justo julgar os meus vídeos pelo título e pela thumb, afinal, quem clica e assiste sempre entende a mensagem que eu quero passar. De qualquer forma, acredito eu que esse é o primeiro vídeo do YouTube, BR pelo menos, que irá falar com detalhes e com argumentos 100% válidos sobre como será a Cersei 2 no CSGO, afinal, ela pode chegar hoje, dia 18. O vídeo de hoje é completo, o vídeo de hoje é importante, fará muito sentido, então, mano, você quer saber como será o Cersei 2 no CSGO? Assista esse vídeo até o final. É, rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios e... O único problema é que não dá mais 25% de bônus, né, aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça, então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, rapaziada, o assunto de hoje é Cersei 2. Nos últimos dias aí eu pesquisei bastante, porque eu queria fazer um vídeo informativo no dia que possivelmente a Cersei 2 iria chegar. Tem mais de um motivo para acreditarmos que a Cersei 2 chega hoje, sim. Enfim, tava estudando, tava pesquisando, porque eu queria mostrar pra vocês o que possivelmente mudaria no CSGO com a chegada do Cersei 2. E digo que, não possivelmente, mas é quase 100% de certeza que vocês conseguirão já imaginar como será esse novo CS. Enfim, antes de tudo, eu preciso explicar pra vocês o porquê eu tenho tanta certeza, o porquê, né, se especulou pelo mundo todo, que a Cersei 2 chegaria no dia 18. Bem, dois motivos, eles se coincidem em uma informação extremamente importante, que é a data, e ninguém consegue pensar em nenhuma outra coisa além da Cersei 2. Enfim, eu vou explicar. A B5, que é uma plataforma de CSGO chinesa, semelhante a Faceit e Seiya, fez uma publicação em seu blog oficial, onde ela pode ter revelado a data da chegada do Cersei 2, no caso, dia 18. Data que coincide com a chegada da Steam na China. Bem, basicamente, o que eles disseram foi o seguinte, nova funcionalidade de registro será finalizada em maio, mas, por conta da possível chegada da Cersei 2 em 18 de maio, a abertura das inscrições vai depender da velocidade de adaptação ao Cersei 2. E a plataforma também vai fazer alguns ajustes. Foi isso que o blog disse, basicamente. Ou seja, do nada, os caras decidiram falar assim da Cersei 2 como se fosse algo natural, tá ligado? Caraca, Cersei 2, principalmente, vai chegar no dia 18, mas vai ter um beta de adaptação, por isso que a gente tá fazendo isso, isso e aquilo. Do nada, tipo, do nada. Além disso, um usuário do Twitter, chamado Norse, encontrou e postou lá no Twitter alguns arquivos de uma atualização no Dota 2, que faz referência ao CSGO na Cersei 2. Isso faz sentido. Talvez a Valve colocou esses arquivos em outro jogo, no caso, pra esconder, né? Afinal, se colocasse ali nos arquivos de uma atualização do CS, deixaria muito na cara, né? Talvez ela tenha tentado esconder, mas não deu certo. Aí você fala, pô, cachorro, tá? Mas aí não quer dizer nada, tá ligado? Os caras podem ter só falado por falar, né? Pra criar um hype e tudo mais. Só que não, só que não. Vamos lá, vamos mostrar um bagulho pra vocês. Tô aqui na Steam, Biblioteca, CSGO. Clicando aqui com o botão direito no CSGO, depois clicando em Propriedades. Vamos aqui em Betas, tá? Mostra aqui que eu não estou em nenhum beta, porém, clicando aqui, encontramos uma beta fechada. O que é uma beta fechada? Você tem que ter um código pra acessar. Ninguém, pelo menos, ninguém que joga casualmente CSGO tem esse código. A gente também não sabe quem que tem esse código, provavelmente. Tá lá com os programadores da Valve, os programadores do CSGO, né? Porque eles devem... Nesse exato momento. Não, devem não. Com certeza estão testando a Cersei 2 e, enfim, temos essa beta fechada. E, por coincidência, essa beta inspira que dia? Que dia? Dia 18 do 5, tá ligado? Então, assim, é uma informação ali que falou de uma data. Depois temos essa beta. Percebe que tá tudo ligadinho? Então, hoje, dia 18, temos uma chance real e grande da Cersei 2 chegar ao CSGO. Afinal, essa beta expira hoje. A beta fechada expira. E aí, chegará a beta da Cersei 2 para todos. Por que beta? Bem, vai mudar o motor gráfico do jogo. Muita coisa vai mudar. Logo, tem que ter esse período de adaptação. Veja bem, quando mudou o panorama, teve esse período. Por um tempo, você podia usar o panorama novo, mas também o panorama antigo. Só depois, acho que um mês, mais ou menos, deixaram fixo o panorama novo. Eles fazem adaptação para tudo. Quando uma nova arma chega, por exemplo, quando chegou a MP5. Teve um tempinho que ela só ficou em casual, mata a mata, depois veio para o compa, enfim. Mas vamos lá. Como será a Cersei 2? Sem mentira, sem enrolação, sem fragmove editado e tudo mais. Cara, podemos sim ter uma noção e não é tão difícil. Primeiramente, o que é Cersei 2? Cersei 2 é um motor gráfico. É um novo motor gráfico, um motor gráfico mais recente. O Cersei 2 roda e um motor gráfico inferior, no caso, a Cersei 1. E agora, ele estaria passando para a Cersei 2. Isso possibilita, basicamente, o jogo ter diversas melhorias gráficas. Sem que fique mais pesado, sem que seja um novo jogo, entende? Mas também não será um Cersei com gráficos de Battlefield ou COD, não. Vamos lá. O Cersei 2 é da Valve. A Valve também possui outros jogos. O Dota 2 é da Valve. O Half-Life é da Valve. Inclusive, recentemente, a Valve lançou um novo Half-Life. Half-Life, o qual roda, no motor gráfico mais recente, roda na Cersei 2. E um usuário, basicamente, entrou na Half-Life e criou o mapa da Mirage. Vamos assistir juntos aqui agora, assistir e analisar o possível gameplay, onde finalmente poderemos ter noção de como será o CS, pelo menos na Mirage, na Cersei 2. Vamos lá. O vídeo é esse daqui. CSGO vs Half-Life Alyx Mirage on Cersei 2. Vamos lá. Vamos aumentar aqui. Você olha assim e fala, putz, que bagulho feio, né? Mas a gente realmente vai conseguir, mano, ver quais melhorias entrarão no jogo. Então vamos lá. Ó. Já analisa toda aquela região do céu, os detalhes de luz ali naquele prédio azul, nessa parede aqui mais pra esquerda. Então, assim, esses reflexos, essa nova iluminação, é o que vai mudar principalmente no CSGO. Uma nova iluminação, talvez algumas texturas. O jogo vai ser mais liso, o jogo vai ser mais leve, um pouco mais realista. Olha, olha, uma arma, né? Lembrando que isso daqui é o Half-Life. Que da hora, mano. Nossa, vai ser muito gostoso. Olha essa visão. Você vê como tá tudo mais claro, tá tudo mais legal, né? Como os reflexos e as sombras estão bem mais realistas. E não é necessário um novo jogo pra isso. Toma, toma, toma. Nossa. Isso daqui já é algo que, é... Provavelmente não terá essa Cersei 2. Na real, alguns dizem que terão, mas eu acredito que não. Que é essa fumacinha que fica no mapa, dando um tom mais carista, porém prejudica na visibilidade. Isso tinha no começo do CS e foi muito criticado pela comunidade e a Bob tirou. Não acredito que volte. Não teria sentido. O céu. Olha o céu, rapaziada. Olha o céu. Aqui ele tem as texturas da Mireille atual. Acredito que as texturas irão mudar também. Mas olha... Tipo assim, são essas cenas com bastante luz, com bastante reflexo, que a gente pode ter uma noção de como vai ser o CS. Vai ser muito mais bonito, mano. Tome, tome, tome. A hora, mano. Que insano. Olha o céu. É muito... Mano. Tô até ansioso, cara. Espero que realmente chegue hoje. Lembrando que é outro jogo, mas é um outro jogo também da Valve, rodando no mesmo motor gráfico que rodará o CS GO. Da hora. Tome no pé. Ó, olha isso daqui. Olha só. Olha lá. Bonito. Olha o A. Olha o ponto B. Você é louco. Lembrando que aqui as texturas são as mesmas na Mireille atual. Acabou. Mais uma vez aqui mostrando os reflexos nas paredes azuis. O céu. Como a iluminação tá mais real. Aqui, ó. Tudo mais claro. Tudo mais nítido. Aqui, no caso, é só a iluminação que me dou... Ó, ó essa região aqui em cima da parede. Onde tá refletindo. É isso, mano. O Half-Life mostra muito bem como será a iluminação do CS na Cersei 2. Ó, olha isso daqui. Fenomenal. Fenomenal. Agora, lembrando. As texturas aqui são as mesmas da Mireille atual. Vou mostrar o que pode mudar também nas texturas do jogo. Tomando como base a mudança do Dota. Porque o Dota, Dota 2, ele também rodava na Cersei 1, né? No motor gráfico mais antigo e passou pra Cersei 2. Pro motor gráfico mais novo, mais recente. Enfim, temos aqui um vídeo que vai comparar o Dota antes e depois, ó. Antes já era algo bonito. Depois. Né? Olha como os pixels ficam menores. Como tudo fica mais bonitinho. Como a iluminação é mais realista. Né? Antes, em comparação como que tá agora, aparecia um bloco de grama do Minecraft, pai. Então, realmente, foi uma boa mudança, vai. Outra cena. É, também mudou. Também mudou bem. Ó, a antiga. Prestar atenção nos detalhes. Nova. Não muda 100%. Não é um novo jogo. O principal é a iluminação, rapaziada. É a iluminação. Ó. Realmente fica mais interessante. Acho que isso vai, mano, reviver muito o CS. Que não está morto, né? O jogo continua vivaço. Bate aí direto agora um milhão de jogadores. Um pouco também por conta da quarentena do momento que vivemos. Né? Mas acho que todo o hype que o Valorant está tendo agora, com a chegada do Face 2, vai perder. Nossa, ó. Aqui mudou, hein? Ó. Antes, depois. Ah, mudou, cara. Os detalhes ali, ó. Olha aquela estrada de antiterra. Olha os detalhes que foram adicionados. No lago. Genial. Tudo bem que, embora uma antiga parecia estar de dia, nova de noite, a gente ainda assim consegue notar uma diferença. Ó, o laguinho. Antes já era bom. Agora, melhor ainda, realmente. É. Agora mesmo. Ainda hora, ainda hora. Interessante. Antes. Depois. É, notamos também que mudou um pouco o caminho, né? Não sei. Assim, não acredito que posições de mapas mudarão. Pelo menos não completamente. Talvez uma coisinha ou outra. Mano, e mano, eu tô louco pra testar esse beta. Ó, essa parte aqui vai dar pra ver uma diferença. Uma parte com lava e tudo mais. Nossa, olha a diferença da lava, mano. Putz, grila. Dá movimentação. Muito mais real, tá ligado? Antes o bagulho ia correndo louco. Parecia água. Agora mais lento. Mais realista. Mais realista. É, bem da hora mesmo. Vamos ver agora as cenas, né? Movimentações. Então, ó. Antes. Depois. É, não senti tanta diferença aqui nesse caso. Antes. Certo. Uma pequena mudança, mas teve. Antes. É, mais ou menos. Aqui é uma parte do vídeo interessante. Comparar lado a lado. Porque são uns heróis. Nunca joguei, Dota. É. É a mudança na iluminação, rapaziada. Na iluminação e algumas texturas. Os movimentos também. Ali parece que é tipo mais uns 60 FPS. Aqui já beira ali os 120. Fica tudo mais fluido, entende? Tipo um monitor, mano. De 60 para 240 Hz. Enfim. Vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser interessante. Bem. Fiz uma comparação aí pra vocês. Do que mudou no Dota, por exemplo. Quando ele passou pra Cersei 2. Mostrei também o mapa da Mirage rodando no Half-Life. Que é um jogo da Valve. Que gira na Cersei 2. Enfim. Acho que foi o vídeo mais informativo até agora. Eu não tenho certeza. Porque vocês devem estar sendo flodados. Com vídeos sobre Cersei 2. Eu tentei fazer um resumão de tudo. Assim, ó. Tá ligado? Pra vocês ficarem bem informados. E é isso aí, rapaziada. Vamos torcer pra mais tarde aí. Esse beta finalmente ser liberado. E, mano. Eu garanto aí que vou fazer uma live aqui no meu canal no YouTube. Assim que o beta for lançado. Pra gente testar tudo. Pra gente ver o que mudou. Al vivo. En cores. Tá ligado? Tamo junto. Enfim, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337. Todos os dias tem vídeo novo. Um às 14. Outro às 19 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade. Relação do CSGO. Esse é o canal perfeito pra você, irmão. Se inscreva. Ative o sininho. E passe aqui. Todos os dias. Às 14. Em 19 horas. Para não aprender nenhum vídeo. E é isso aí, rapaziada. Obrigado por quem assistiu até o final. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. No canal Cachorro 1337. Falou! E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada.